canal tudo bem com vocês pessoal é hoje quinta-feira dia 5 de agosto de 2021 estou passando aqui para informar vocês galera que hoje estarei com promoção de samples para linha 70 linha 50 e pacote de ritmo para linha 433 550 b 2100 710 910 enfim estarei com promoção hoje tá samples custando apenas 49 99 custando apenas 49 e 99 o sample completo a linha 70 com 89 ritmos completo ritmo de macio sensação joão gomes é bom do gato preto muita coisa boa vitor meira antes dos teclados apenas 49 e 99 somente hoje galera hoje tá valendo a partir de agora agora de manhã cedo agora vai dar ok vai dar umas oito horas da manhã tá e tô lançando esse vídeo agora porque essa promoção vai valer só hoje galera 49 99 promoção de samples aí atualizadíssimo versão em agosto tá certo galera quem quiser se interessar vou deixar meu contato aí abaixo na descrição do vídeo WhatsApp você pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp vai falar diretamente comigo e você pode tá adquirindo aí seu sample galera que não adquiriu ainda o sample e tem vontade de adquirir um sample para tocar nas festas tô lançando essa promoção hoje galera mas é somente hoje tá certo então grande abraço para vocês se inscreve nosso canal deixe seu like ative o sininho das notificações você vai ficar por dentro de todas as novidades que a gente vem postando aqui no nosso canal tá certo galera grande abraço para vocês e fiquem com Deus valeu